Provisoriamente, não cantaremos o amor, que se refugiou o mais baixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços, não cantaremos o ódio, porque esse não existe, existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo depois da morte. Depois morremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. O medo das igrejas.